Já estou por aqui, em outro território. Hoje a visita é na casa de Doutor Gilson, meu irmão. Ele foi ali pegar umas bebidas, já estamos aqui aguardando. Aqui é sítio também, tem várias casas aqui construídas. Acho que vocês já perceberam que eu gosto de um sítio. O meu vídeo é tudo em sítio, é porque é bom. Sítio é bom demais. Hoje a gente vai passar a tarde por aqui. Só a família, sabe? Da gente, né? E vai ser bom demais. Acompanha aí os momentos. Por aqui é assim, os terrenos estão tudo divididos. Esse aqui acho que ainda é para vender. Está fazendo rua por aqui. Tem entrada para cá. Tem entrada. Aqui a gente vem, né? Aí tem entrada que vai para cá. Tem rua que vai para lá. Está formando assim, tipo rua, né? Aqui está bem, já está bem habitado, viu? Tem casa por todo canto. Bem legal morar aqui, viu? Bem tranquilo. Aqui é em Areias. Que é município aqui de Areias também. Meu irmão vem chegando ali agora. Vai parar aqui na mansão dele. A galera. Vem pai, vem mãe. Vem tudo aqui, ó. Vai sair um. E aí, Agildo? Hoje é no outro sítio, hein? Estamos pegando. É um povo para gostar de sítio. Eu estou dizendo aqui. O pessoal só me vê. Hoje eu estou no sítio fulano. Hoje eu estou no... Olha aqui, ó. Pai. E aí, pai? Bom dia. Eita, ela está achando um saco aí. Mãe, ó. É, pai, mãe é tudo aqui, ó. Não cortei nenhum vídeo. É o quê? Tá, pai, boy. Vai pensar o quê? A gente vai pensar o quê? A gente vai pensar o quê? Quando a gente abrir... Aí, ó. Aí, ó. Agora, ó. É o quê? É o quê? É o quê? É. E isso aqui está fechando? Um quarto. O quarto está esperando por mim. Aqui é a salinha da casa dele. Cozinha tipo americano, quarto, banheiro, quarto e a cozinha. A geladeira na dele aqui é para ver. Aqui tem uma área de serviço. Tem gente por ali. E estamos por aqui. Pode? Claro que pode. Só que em luxo. Olha o mergulho. Olha o mergulho. Olha o mergulho da sereia. Os alheios com medo de se afogar. Olha o mergulho da sereia. Olha o mergulho da sereia. E aí? Olha o mergulho da sereia. Eu não estou na piscina, mas estou aqui. Olha o mergulho da sereia. 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 É, 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 só assim, volta pra não... Quando a gente ligar o som é o custo. Vai com calma, Maria do Rosário. Ela quer emborcar o vinho todo de uma vez, olha. Vai, mãe. Ela não sabe beber de pouco em pouco, não. Só vai beber assim. E afina o cérebro. Vai ver o banho, foi, ajuda? Ajuda o vender o banho, foi? Esse povo gosta de tomar banho, não. Tão bom que é. Hoje a mulher é ali no tanque. Na pincel. Na pincel. Não tem patinho pra volta ali dentro, porque tem hora do trem pra não sair de cabelo. Aí o cara não pode rir muito não, porque se rir o benefício do mal. Ela deixa pra lá mesmo. Não. É porque ela fica com a cola. Pai, dei um mergulho aí que eu queria ter visto. Pai, cuidado desse negócio no olho, viu? Pai, cuidado no olho que arde, viu? Cuidado desse protetor batendo o olho no senhor que arde. Pode molhar agora, viu? Pode molhar agora, viu? Porque ele vai se afetando. Não passa a mão, não. Arde o olho. Mas não passa a mão, não, tá bom? Tem outro, né? Tem outro aqui. Pai, dá um mergulho aí, pai. Dê um mergulho aí. Dê um mergulho aí. Pra trás, como o senhor tinha dado um. Olha aí, ó. Seu Bill. Ele deu um mergulho aqui tão engraçado assim de costa. Olha aí. Casal vinte, ó. Casal vinte. Ele tirou o... Ele tirou o negócio adinho da testa. Já tirou o negócio adinho da testa. Cuidado pra não escorregar. Cuidado pra não escorregar. Cuidado pra não escorregar. Sai daí, Gabriel. Cuidado, pai. Aí, ó. Vamos lá. Rápido, é rápido 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 Rápido, é rápido